Nesta edição do Acústico Caderno 2, conheça a banda Nos Outros Quem, que baseia seu estilo no rock'n'roll e tem influências no jazz e no blues. Eu sou o Lucas Maboni, vocalista e guitarrista. Eu sou o Wellington, percussionista e baterista. Pedro Medeiros, saxofone. Rafael Petrucci, baixista e pianista. A banda é o resultado de um processo de maturação musical. A gente, por muito tempo, foi elaborando o repertório autoral que cada um tinha, foi desenvolvendo a sua instrumentação e a gente, após pensar muito, chegou esse nome Nos Outros Quem, que faz a comunicação com uma série de públicos da América Latina e alguns países da Europa e ele nos identifica também na tentativa de se definir, de não saber quem a gente é, a gente chegou a essa pergunta, Nos Outros Quem? E tanto esteticamente quanto em termos do nome por si só, uma marca. Acabou tendo esse projeto nós três, uns dois anos, por aí, dois anos e meio, mas nessa formação, nesse intuito do nosso repertório que nós estamos executando hoje, nós estamos com essa formação atual, temos o nosso amigo Rafael, que chegou esse ano. Então, a partir desse ano, a gente conseguiu desenvolver de uma forma muito mais eloquente. Tem bastante influência tanto na música da cultura norte-americana, inglesa, quanto na cultura da música brasileira também. Então, a gente acaba tendo essas influências e, tanto no autoral, a gente constrói cada música pensando no clima que aquela música tem, quanto nas nossas interpretações que acabam tendo referências, mas sendo bem a nossa cara também. Cada momento a gente tem uma inspiração, né? Algumas melodias, elas ocorrem, nos ocorrem em inglês, às vezes elas ocorrem em português e a gente acaba desenvolvendo com base num tema que surge, né? E não necessariamente em grupo, às vezes acaba vindo em grupo, um pensa numa melodia, às vezes no próprio saxofone, no baixo, vem uma ideia e aqui, de repente, alguém puxa alguma coisa, o Elton puxa uma bateria, eu faço uma base de guitarra e a gente vai compondo coletivamente. E, às vezes, a sonoridade remete a algo em português, a algo em inglês. Então, a gente não se apega, a gente não se apega, a gente solta e deixa as ideias fluírem, a gente faz com muito amor, então tudo flui muito natural. A gente tem boa parte de músicas autorais do show sempre e algumas músicas a gente interpreta como, geralmente, músicas antigas, tipo o San James Infamary, que é do Louis Armstrong, né? E se tomar um tomudo, a gente tá tocando também Sunny, que é um estilo mais soul, mais groove. E a gente prioriza o autoral porque, bom, são muitas referências e a gente gosta de trazer, de colocar a nossa cara, tanto nas nossas músicas como referência, identidade, mensagem, conceito. E tanto nas covers, né? Tu vai ouvir um Sunny e vai estar com a cara da nossa Trusquen, assim. O estúdio onde a gente tá gravando, o estúdio Barra Minha Sala, é em Salpucaia e no último, quando deu essas chuvas, que não deu o Porto Alegre, não foi diferente do resto do estado, lá em casa ilhou, assim, então o pessoal acabou não tendo como sair, tava ruim pra poder sair, não tinha energia, e terminou com o nosso ensaio mais cedo do que deveria. E aí são coisas que, por exemplo, nós já... já ocorreu antes de a gente cair lá no lugar sem luz e aí você está, tem que ir pro acústico, matar o tempo de forma mais lúdica, porque não tem o que fazer, tem que esperar, então, né? Nesse sentido, já aconteceu de esquecer equipamento no lugar e depois ter que fazer, contatar pessoas através do Facebook pra poder conseguir. Eu acho que, né, eu já percebi que em outros episódios aqui desse mesmo ambiente, que as bandas acontecem e são coisas que a gente revê, a gente tá do outro lado da tela e tá vendo, ah, igual, sabe? Só mudou o nome da banda, o endereço, mas é, acontece que todo mundo, até chegar numa plataforma maior, né, todo mundo tem percalço. A gente começou com o Facebook, então a gente foi se desenvolvendo a partir do próprio Facebook e gradualmente a gente foi estudando e foi vendo que a gente precisava se aprofundar em mais, pelo menos, duas mídias. E daí a gente chegou ao YouTube, que ainda tá pra ser estreado o canal e já tem alguns vídeos, mas não por hábito e com organização estratégica, e Instagram. Daí a gente tá fazendo postagem diária, né, stories ali. Basicamente a gente faz stories a um nível diário.